O que é o anjo? Eu sou capaz do sacudir a liberdade, eu sou demais Eu quero ser o que amanhã quiser, a conta do ego que faz O amor é isto, o amor é isto e nada mais Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais Nada mais, nada mais, nada mais Chegou-me agora, disse Um amigo meu quer-lhe em contradição Dizem ser melhor na liberdade? Tudo bem, mas também ela é uma mulher, uma prisão Para por aqui, não só por qualquer tipo de evolução Se eu quiser eu acabo tudo Mas mal do mínimo prende o meu coração O amor é isto O amor é isto e nada mais Nada mais, nada mais, nada mais Nada mais, nada mais Nada mais, nada mais Nada mais É liberdade para aqui É liberdade para ali Toda a gente diz, toda a gente quer Mas querendo ou não Mas querendo ou não, ninguém lhe dá a mão E todos querem a prisão de uma mulher A tudo fruto da nossa natureza E quem não é a sua negação O diabo chegou e humildemente a Deus falou Não somos erva nem adão O amor é isto O amor é isto e nada mais 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri